Olá povo feliz, vocês estão vendo esse veículo? Acompanhe esse nosso vídeo, que vocês terão novidades sobre as obras neste local. E se você gostar, não esqueça de deixar um joinha. Vem comigo! Olá povo feliz, tudo bem com vocês? BR-381, quilômetro 321, aqui em Nova Era. Levando essa atualização para vocês, e caso goste, deixe um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Essa atualização de hoje, 7 de junho de 2022, é para mostrar para vocês o que está sendo feito hoje, aqui no quilômetro 321. Vocês podem conferir no vídeo passado, que aqui foi construído um colchão de pedras, que tem aquela finalidade para a água, ela é um dreno, funciona como um dreno. Foi neste local aqui, acredito que vocês estejam lembrados. Caso contrário, é só ver os vídeos anteriores. Para você que está chegando agora, nós estamos apresentando a evolução das obras neste local, onde no mês de janeiro, aconteceu estufamento do asfalto nesse trecho. E interditou completamente a rodovia BR-381. Quando foi no dia 13 de fevereiro, foi liberado, construído, esse desvio deste lado aqui. Só que nesse período, pessoal, foram grandes transtornos para todos os motoristas, sabe? O trânsito ficou interrompido, então realmente os transtornos foram grandes. A empresa que está conduzindo essa obra é a LCM, e na ocasião foi dado um prazo de seis meses para restabelecer todo o piso asfáltico desse local. Partindo do princípio, que foi no mês de janeiro, entende-se, né pessoal, que está dentro do cronograma ainda. Então, mostrando para vocês, e caso vocês queiram conhecer a história desde o início, eu vou anexar uma fotografia neste ponto aqui, tá? Para vocês verem como que estava naquela ocasião. Bom, o ritmo aqui é intenso, os trabalhos estão acontecendo mesmo, E veja bem, na minha opinião, o que está sendo feito aqui é de excelente qualidade. Mas só que é o seguinte, né pessoal, eu não sou o profissional da área, então eu não posso garantir com propriedades, mas o meu sentimento como pessoa comum é que a obra está sendo feita muito boa, muito bem. Esse talude, foi mudado a inclinação dele, olha só, nesse ponto também vou estar anexando uma nova imagem da época, tá? Para vocês poderem ter uma noção, tá vendo? Os trabalhos, eles estão sendo direto mesmo, o trabalho não para mais neste local, tá? Vocês podem ver aí, isso é muito bom para todos nós, tá? Foram retiradas muita terra, eu não lembro de qual, nós temos vídeos também que a gente fala sobre a quantidade de terras que foi retirado neste local e continua ainda, está aqui na parte de finalização, vocês estão vendo aí, olha, os caminhões, duas escavadeiras hidráulicas carregando os caminhões e tem o bota-fora aqui também no vídeo, vocês podem observar também, tá pessoal? Eu estou falando assim, vocês podem observar, porque nós temos vídeos, você pode dar uma pesquisada lá, você que está chegando no canal agora, tá? Mas você que já está conosco há mais tempo, acompanha desde janeiro toda esta situação, tá vendo? E hoje, pessoal, nessa terça-feira, hoje, terça-feira, é isso? É terça-feira? Rapaz, está interessante esse canteiro de obras, tá? É, várias frentes de trabalho que estão atuando nesse dia de hoje e isso é muito bom, isso cresce nos nossos olhos que mostra, né pessoal, que nós não estamos neste momento abandonados, é... Que a BR-381 Norte, conforme vocês acompanharam, vocês têm visto, cara, foram tantos e tantos problemas que aconteceram com o desmoronamento e parece que agora o tempo também ajuda, né? Agora o tempo está firme, pararam as chuvas, então tudo isso aí contribui para a continuidade da obra. Agora, é, a gente lembra também que foi no mês de... Como, conforme eu disse, né, foi no mês de janeiro e... Enfim, no início, amorosidade muito intensa, muito grande, aí vocês veem agora, vou fazer aqui bem de lado aqui, para vocês acompanharem de forma bem de perto, tá? Então, pessoal, é muito bom tudo isso que estamos vendo, é isso? Muito bom, é... Dá uma tranquilidade enorme para todos nós, é... Que precisamos dessa rodovia, é uma ligação, principalmente, de Belo Horizonte, é... Para o norte de Minas, para o norte do país, tá? É... Então, vai facilitar muito a questão de manutenção de caminhões, de veículos, do modo geral, essas obras aqui. Eu vou baixar um pouco mais, e nós vamos subir até o monte, e como tem essa máquina aqui, tem que ficar esperto para não... Não colidir com a máquina. Eu vou nessa direção, e vou baixando mais, para que eu possa mostrar, aqui vocês estão vendo um pouco, é... Do desvio, alguns minutos atrás, estava muito intenso, é... A quantidade enorme de veículos, deu até um certo engarrafamento, porque ficou mais lento do que estava sendo, devido a essa mudança que está sendo aqui, olha... Vocês vão ver aqui, agora deixa eu baixar mais... Inclusive, imagens mais de perto, vocês podem consultar o canal do Marcos Vlog, ele mostrou imagens bem de pertinho deste local, ele foi até a parte de cima do Talur, mas estão vendo aqui, olha... Aqui fizeram o corte, está sendo, vai ser colocado, é... serão colocadas essas manilhas, e na parte de baixo, é... Existe um ribeirão, em que a água vai escorrer tranquilamente para este lado. Como nós vamos manter um padrão de tempo do vídeo, nós estamos com 6h41, eu vou fazer o seguinte, eu subo agora, para vocês verem a parte de cima, e desde já, pessoal, agradecendo mais uma vez, todos vocês que assistem os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva em nossa página, faça o seu comentário, que isso aí faz com que outras pessoas conheçam o seu ponto de vista, você que é profissional da área, cara, o seu comentário, ele engrandece muito a nossa página, está vendo? O pessoal está fazendo aí, dando continuidade nessa obra aqui, é... da... 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 porque alivia a pressão do Talur, está vendo? Olha só... E continua firme aqui, olha... Então, pessoal, tudo isso é muito bom, tranquiliza todos nós que estamos sempre passando por esta rodovia, e a gente espera que... Saia esse ano ainda, a tão esperada licitação, para que as obras não parem mais, tá ok? É isso aí, deixa eu girar aqui agora, 7 minutos e 50, atendendo inclusive o pedido do inscrito, é, vou, ó, Carlão, mostra um plano de cima, bem alto, para a gente poder ter uma noção, ter uma visão aérea, de toda... de todo esse... de todo esse quilômetro, essa parte, está vendo? Então é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilhe, deixa o seu comentário, e no mais... Ah, abraço, tá, pessoal, todos vocês, não vou nem falar o nome dessa vez, não, tá? Um abraço, e... tudo de... tudo de bom pra vocês, olha só aí, ela está errando aqui, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus!